Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha o passo a passo de hoje, olha que laço mais lindo gente, olha pra isso, é um boutique, mais um boutique todo especial, ó, olha que lindo, então o passo a passo vai ser desse laço, vamos lá para o passo a passo, é, e para esse laço eu vou tá usando aqui essa fita, ó, esse aqui não faz parte da fita, certo? Esse aqui eu comprei, é uma rendazinha, ó, aí eu colei ela aqui na fita e olha como ficou lindo, né? Então a gente vai fazer esse belo laço, certo? Deixa eu medir aqui a fita, aqui tem 65 centímetros de fita, só que como eu já cortei, já selei, aí ele dá uma diminuidazinha, certo? A de dentro eu cortei mais curta, ó, eu corto meio centímetro, mais curta, exatamente para na hora que eu for fazer o laço, ela não ficar com muita folga, né? ó, a fita é a número 4, né? A fita 4 milímetros e é a de número 9, certo? Então é um laço boutique que eu vou fazer, porém, porém, um laço boutique bem chique. Então vamos lá, já gostando do laço, não se esqueça de deixar um like, deixar aí um comentário, eu vou botar um pouquinho de cola aqui, ela já tá selada, né? Aí eu vou pôr um pouquinho de cola aqui, pra ela não escorregar, certo? Somente para isso, porque como eu já tirei a diferença, né? Então não tem problema que eu bote um pouquinho de cola aqui, certo? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, aqui no meio já está colado. Eu já marquei aqui o meio, colei, só ajustar aqui mesmo o meinho, e a gente vai marcar aqui o meio, né, da fita, e vou fazer o boutique. O meio dela fica bem aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui, é um laço boutique normal, viu, gente? Apenas um laço boutique bem lindo. Deixa eu ver, vou tirar aqui o alfinete. Eu vou estar usando esses dois lacinhos aqui pra decorar o laço, certo? Eu fiz esse lacinho com dois pedaços... Quatro pedaços com dezesseis centímetros, ó. Usei a fitinha número um e a número dois. Número um pra fazer o acabamento, certo? E aqui, a fita aqui e a número dois. Tô usando pra fazer progresso. Pronto. E agora eu vou dar uma fechadinha aqui... Com cuidado pra deixar bem retinho... Não posso queimar muito, porque a renda é tecido, né, aí... É tipo o tecido. Se queimar muito, pode botar a perder. Olha como dá um charme, né, na fita. Vou marcar mais nas laterais aqui. Se eu estiver ouvindo um chiadinho, é o ventilador que tá ligado, porque... Eu tô com a... É a noite já, tô com a janela fechada e... Tem quem aguente o calor. Ó. Aí eu vou... Trazer a fita aqui. E... Tem que ficar reto aqui e reto do outro lado, certo? Ó. Aí eu vou botar aqui um... Deito de pata aqui. E outro desse outro lado, pra não correr o risco. Eu... Esse aqui eu mexi com cola, preguei o... O pobre. Pronto. Agora eu vou fazer esse aqui. Vou trazer do mesmo jeito, ó. Bem retinho. O espaço que você deixar de um lado, tem que deixar do outro. Ó. Olha. E agora a gente faz aqui o nosso alinhado. Linha e agulha. Posso tirar aqui, porque já tá preso. E agora a gente faz aqui o nosso alinhado. Sempre esse ponto que a gente dá entre aqui, sair aqui e entre aqui. Sempre esse que fica no meio, a gente dá um espaçozinho maior, tá certo? Só uma dica. Ó. Olha. Olha. Olha como fica lindo. Agora a gente puxa. E ajeita aqui. Faz o acabamento assim aqui. Faz o acabamento não, vai fazer o arremate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha como fica lindo. A base, gente, é essa base aqui. Que eu fiz o passo a passo dessa ponteira, certo? E eu disse que eu ia fazer um laço pra colocar nessa base. Então, eu tive, né, essa ideia de fazer esse boutique assim, certo? O meu bico de pato, ele já tá aqui, todo preparadinho. Esse bico de pato, pra esse tamanho de laço, ele tem sete centímetros, ó. Aí, eu estou pensando aqui, qual das... Olha essa chuva de pérola aqui, essa chuva de pérola não, né? Essa... Esse... Gente, tá falhando. Olha esse. Aí, eu tô na dúvida qual que eu vou colocar, ó. Fiz esse. Fiz esse. Eu acho que eu vou colocar esse daqui, que ele tá mais delicadinho. Esse aqui também ainda... Esse é o mesmo modelo, com... Diferença que aqui a pérola é branca. Eu acho que eu vou colocar esse. Então, agora, eu vou só ver se a minha cola já tá quente. Mas, antes, eu vou... Eu vou precisar de cola pra... Colar os lacinhos, né? Não sei se... Vou ver se a minha cola já tá quente. Aí, eu vou aqui... E centralizo meu lacinho. Como a minha fita pra o acabamento já tá aqui, eu vou só, né, puxar aqui. Já tinham deixado ela presa. Ajeito. É uma ideia, viu, gente? É... Essa rendinha que eu coloquei aqui... Ela dá um charme... Muito lindo no laço, certo? Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Ela dá toda a diferença no laço. É um diferencial. Vou finalizar aqui em cima. É um lacinho bem rápido, porém, muito lindo. Você pode tá fazendo essa base que... Que é um catavento duplo com as pontas bordadas. É... Tenho aí no canal... Aqui no canal... Passa a passo dessa ponteira de luxo. O nome dessa aqui é... É ponteira de luxo, né? Para bases. Olha que lindo. E agora eu vou... Colocar aqui. Tira esse excessozinho. Tá essa aqui, né? Tá assim. Assim. Tem... Um... 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 Um. Um... Um. Um... a gente queima o dedo a gente queima o dedo para deixar um laço belo vou fazer agora aqui o acabamento aqui atrás pensei em fazer uma base dessa tão linda tinha que botar um laço muito especial em cima para ter uma coisa mais especial do que um boutique boutique é boutique eu vou colocar um lacinho aqui desse lado e outro lacinho do outro lado, certo? e aí e aí e aí e aí e aí olha pra isso que lindo que ficou, gente um laço rápido de fazer apenas com um detalhe especial, né? olha ó que lindo eu sei que você gostou então deixa aí o seu joinha para mim se não é inscrito se inscreva ativa o sininho das notificações e sempre que tiver novidade que tem, né? sempre tem novidade por aqui você vai estar recebendo certo? tchau, tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser